Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês e hoje eu vim falar sobre o que vocês estão vendo aí, antes de tudo né, isso aí o cachorro proporcionou para a gente, foi tudo que choveu até agora né, e vocês estão vendo que já tem alguns peixes, algumas tilápias. Vocês podem perceber que nelas, as estão com uma coloração diferente, tem uns que estão com um rabo vermelho, essas tilápias estão brigando, vocês podem ver aí, por conta que eu coloquei 5, primeiro eu coloquei um, essa daqui, e a outra, quer dizer, todos estão brigando. Aí, é tipo no rabo e nas traqueias delas, onde elas respiram, na parte da cabeça também, está tudo vermelho, sangue. Olha o rabo vermelho que eu falei, também tem lambareia aí, Deve ter em torno de mil, mil e quinhentos litros aí. Tem 10 tilápias e alguns lambares. Hoje até que elas não estão brigando, brigando. Mas quando colocam uma tilápia nova aí, elas ficam perseguindo outras, brigando. Olha lá, desse jeito que eu estou falando. Tem muitos que estão com a cauda mais destacada, vermelho, que eu falei para vocês. Provavelmente, fica mordendo uma outra. Olha lá. Para não acontecer mais isso com o resto, eu vou estar mudando tudo de uma vez. Olha aí. Está tudo brigando. Ali eu vou estar colocando uma pedra ali para alguns peixes que gostam de escuro. Olha aí. Elas tipo estão brigando, um beijando, sabe? Uma segura a boca com... Olha lá. Olha lá. Brigando. É tipo beijando, mas brigando. Olha lá, de novo, de novo. O ruim é que elas estão naquela parte ali, que não dá para ver. E o reflexo também está atrapalhando. Essa parte aqui, mais alta. O sol chega e esquenta. Essa parte aqui, que é até mais gelada. O sol de manhã, ele vem para essa parte aqui. Essa parte. E de tarde, ele fica naquela parte ali que vocês estão vendo. É meio a meio. Metade do dia é uma, metade da tarde é outra. Olha lá, brigando. Estou esperando a gente mais um pouco. Eu quero mais o dobro da água. Para mim está colocando o resto das tilápias que estão tudo ali. Para mim está recebendo, comprando as outras tilápias. Comprar mais tilápias, mais outro tipo de peixe. Rabo muito mais destacado, como eu disse para vocês. Das duas. Olha lá. Essa aí que eu estou falando. Vocês estão vendo que está caindo muita folha. Eu ainda tenho que... Tem que arrumar isso daí ainda. Olha lá. E aí elas vão crescer muito mais rápido do que antes. Elas já estão com oito meses. Oito meses e são pequenas. Olha aí. Parece que elas tipo estão beijando, mas... Elas estão brigando entre elas. Se fosse... Fêmea com macho não seria isso. Provavelmente elas são... Dois machos ou duas fêmeas. A água está nessa tonalidade por conta que eu fiz a climatização. Que eu peguei um pouco daquela caixa ali. Peguei dessa caixa aqui e coloquei um pouquinho aí. Ficou nessa tonalidade aí. Olhando assim parece que não tem água, né? E é isso aí. Se gostou do vídeo deixa o like aí e compartilha aí. Inscreva aí no canal e arruma aos 700 inscritos. Está lá brigando. E agora? Olha. Olha só. Obrigado.